O tempo fecha quando os pilãs pra ver Nós passamos no bonde Parece gostosa na garupa da CV Carre topo funk O tempo fecha quando os pilãs pra ver Nós passamos no bonde Parece gostosa na garupa da CV Carre topo funk Respeita caralho O meu sucesso é consequência Mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo Falem sempre do lado Hoje o progresso canta Tipo o vocal dos house A vida em time-lapse Eu querendo uma pausa Que não dá pra ser provate Um ideal em cima Cautela de criança Pra brincar de novo e viva O tempo fecha quando os pilãs pra ver Nós passamos no bonde Parece gostosa na garupa da CV Carre topo funk Respeita caralho O seu cupom de arena Medim em favela Milão de novela pela lua Quem sabe que é dos de mim A inveja cobra cega Mesmo de ser simples Menos com de vaidade Isso é a metade de que pereceu Que quando menos esperou O sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz na minha vida Uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilãs pra ver Nós passamos no bonde Parece gostosa na garupa da CV Carre topo funk Respeita caralho E tem um plano Contra um Bugatti Igual o do Cristiano E eles vão dizer Que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro Com jeito de malandro De malandro De malandro Pique jogado caro De malandro O filme 플 10 3 4